E aí agora que a caixinha já tá limpa, eu vou colocar a areia nova, vou colocar mais ou menos um quilo e meio, porque o rendimento é em torno de 800 gramas por gato por mês. Então eu vou colocar um quilo e meio, vou mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui na bandeja, mostrar também como é que é o tamanho do grão da areia. E o legal da Fetis Best é que porque ela é biodegradável, ela pode ser descartada no vaso sanitário. Então eu não preciso ficar usando sacola plástica, nem descartando na lixeira. Eu simplesmente faço a limpeza, removo as fezes, a urina com essa pazinha, que é própria também pro tamanho do grão, e descarto no vaso sanitário, dou de carga e fica tudo certo. Ela faz torrão pro xixi e as fezes ficam envolvidinhas também nos grãozinhos, né? Fica como se tivesse a milanesa, digamos assim, e isso ajuda a controlar os odores. Ó, gente, aqui já tá a quantidade que eu coloquei, só pra vocês verem, ó, o grãozinho é bem fino, tá vendo? Parece um floquinho. Vou pegar um pouquinho aqui pra mostrar. Ó, ele é assim, ó. Bem fininho. Eu acho que eles vão gostar mais dessa, até, do que a de pellets que eu tava usando antes. Essa tem, parece bem mais areia, digamos assim. Muito legal. A gente comecei a botar areia. O Malelo já veio aqui, acho que vai rolar um... Uma prova ao vivo aqui. Anda, Malelo, mostra aí como é que fica o xixi, meu filho. Mostra, mostra que o povo quer ver. Tá fazendo xixi, meu amor? Fez? Fez xixi? Fez? Fez xixi, gente. Pronto. Acabou. É bom que eu já limpo ao vivo pra vocês verem como é que é. Pronto. Enterra tudo aí, filho. Enterra. Agora aqui, mostrando pra vocês. Esse aqui foi o xixizinho que o Malelo fez, ó. Ele formou um torrãozinho. A gente vem, penera ele e pode descartar diretamente pro vaso sanitário. Pronto. Pronto. Então, o vídeo... A xixi é limpa. eu vou ficar... Eu vou ficar... Eu vou ficar... O que é isso?